Boa noite a você que está ligado em nossa transmissão. Estamos aqui naquele famoso clima de chove na molha das últimas horas. Com o tempo às vezes dando uma clareada, às vezes chovendo forte. Apesar do tempo pouco firme, as duas torcidas não decepcionaram e resolveram vir ao estádio para apoiar os seus times. Algo que a gente já esperava, né? Conhecendo a fama que elas têm de apoiar as equipes faça chuva ou faça sol. Que beleza! Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. O técnico divulgou a escalação e ao que parece o time vai de 4-3-3. Milton, eu gosto muito do 4-3-3. Desde a origem lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60 os pontos começaram a sumir. Tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3. Mas a gente tem visto nos últimos 10 anos muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs com dois pontas bem abertos, dando amplitude e um centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo-se em a bola. Esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Abriu do meio para a ponta. Mandou a bola para o ataque. Será que ele vai chegar? Vamos lá.